Boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Bem, hoje a gente vai continuar a nossa rodada de revisões, continuar revendo os gêneros que a gente estudou ao longo desses meses e também habilidades estudadas, tá certo? Para isso, mais uma vez, eu trouxe algumas questões para a gente resolver, porque assim a gente exercita essas habilidades e vai relembrando, logicamente, estudando os gêneros que a gente viu ao longo desse período, ao longo dessas aulas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro texto. Notícias do Dromedário. Vou fazer aqui a leitura breve. Esses dias conheci um funcionário do zoológico de São Paulo. Não pedi deixar de perguntar como estavam os sobreviventes, então ele começou a me contar as histórias. Uma mais triste que a outra. Tão tristes que nem tenho coragem de passá-las adiante. Contarei apenas uma, do Sr. Dromedário. Agora ela é viúva. Há mais de um ano está sem sua companheira, a única que conheceu na vida. Eram muito apaixonados e tinham uma cumplicidade enorme. Quando humanos faziam piadas sobre corcunda e defeitos da natureza, eles sorriam um para o outro e até achavam graça. O importante para o casal é que estavam juntos e felizes. Nos últimos meses, a tristeza do Sr. Dromedário chegou a tal profundidade que ele começou a comer as próprias fezes. Tenho vontade de ir até lá e dizer que todos nós passamos por isso. Que quando a pessoa amada se vai, fica-se vazio, que só aumenta. Mas sei que o Sr. Dromedário, ao ouvir meu consolo, dirá. Mas querida, eu sou um Dromedário em São Paulo. Onde é que eu vou encontrar uma outra companheira? E para isso eu não teria resposta. Texto de Indigo também. Cobras em comporta. Então vamos lá às questões. Para essa primeira questão, é importante que vocês lembrem do texto que a gente analisou na aula de ontem. Porque aqui vamos fazer uma comparação. Os textos são do mesmo autor. Comparando o texto de ontem que falava sobre a campanha para salvar as baleias. O narrador encontrava um garoto fazendo a campanha para salvar as baleias, colhendo assinaturas. Pois bem, comparando o texto que a gente leu ontem e este aqui, sobre os dromedários. O que eles têm em comum? O fato de tratarem da sensibilidade do homem para com os animais. Informarem as características sobre animais mamíferos. Convencer os leitores a salvar os animais em perigo. Ou descreverem animais que vivem presos pelo homem. E aí pessoal, o que é que eles têm em comum? Vamos pensar um pouco. O que é que eles têm em comum? Então galera, o que é que há de em comum entre aquele texto que a gente leu ontem e este texto de hoje? Bem, ambos falam da sensibilidade do homem para com os animais. No texto de ontem falava sobre um garoto, um jovem visionário que colhendo assinaturas queria ajudar de alguma forma a salvar as baleias lá no Japão. e de como o narrador estava disposto a fazer alguma coisa para ajudar nesse sentido. Já aqui conta a história de uma pessoa que, conhecendo as histórias dos animais lá do Zoológico de São Paulo, fica bastante sensibilizado com elas e também com essa história do dromedário. Então, letra A. Qual figura de linguagem nós temos presente aqui nesse trecho? Sei que o senhor dromedário, dromedário é um animal, ao ouvir meu consolo dirá. Que figura de linguagem foi utilizada aqui? Metáfora, metonímia, comparação ou personificação? Vamos pensar um pouco. Antônio, não é só um animal. Então galera, qual figura de linguagem nós temos presente aqui? Olha, aqui o dromedário é um animal, um parente lá do camelo Pois bem, se aqui trata o dromedário como uma pessoa, como um ser que pode ouvir um consolo E dizer algo a respeito disso, então nós temos o que? Um animal que age como se fosse um ser humano O nome da figura de linguagem é personificação, também chamada de prosopopeia Então essa é a figura de linguagem empregada aqui nesse trecho, a personificação Só para recapitular, metáfora, quando a gente faz uma comparação mental entre elementos que tem alguma semelhança, alguma característica em comum Metonímia, é quando você pode trocar um elemento por outro, sendo que há entre eles alguma semelhança O que a gente chama de contiguidade, existe alguma relação entre esses elementos que podem ser trocados dentro de um texto E a comparação, quando você faz uma comparação entre dois elementos, mas usando aqui o conectivo Beleza? Partindo para a próxima questão, nós temos aqui um novo texto Isso aqui é um e-mail Temos aqui o destinatário do e-mail, pousado do hospedinho, conteúdo do orçamento de hospedagem E a mensagem Olá, bom dia Eu e meu marido estamos querendo passar uns dias de férias na cidade de Garopaba Encontramos o site de sua pousada e adoramos Gostaríamos de solicitar um orçamento para a hospedagem do dia 22 de junho a 28 de junho Desde já agradeço e aguardo o retorno Juliana Pois bem, lido o texto Vamos à questão 3 O trecho que apresenta uma opinião Ou seja, um ponto de vista pessoal A visão pessoal de quem escreveu aquele texto Qual desses trechos tem uma opinião? Letra A Eu e meu marido estamos querendo passar uns dias de férias B Gostaríamos de solicitar um orçamento para a hospedagem C Encontramos o site de sua pousada e adoramos D Desde já agradeço e aguardo o retorno E aí pessoal, onde é que nós temos opinião aqui? Tempo para vocês Então pessoal, como eu falei para vocês A opinião é a visão pessoal de alguém O ponto de vista de alguém Como que a gente pode identificar isso? Principalmente pelo uso de adjetivos Porque se você apresenta uma característica Uma qualidade de algo É porque você está dando o seu ponto de vista A sua visão pessoal Daquilo de que você fala Onde é que a gente encontra isso? Aqui na letra C Encontramos o site de sua pousada e adoramos Quando a pessoa diz que adorou Aqui ela está dando a sua visão pessoal Ela está dando o seu ponto de vista Eu poderia olhar esse mesmo site e não gostar Então isso aqui é opinião É o ponto de vista da pessoa que escreveu o texto Prosseguindo Temos aqui agora um novo texto É uma espécie de carta Uma carta de reclamação Então vamos lá Solicitação aliás Em 19 de agosto Comprei dois sofás de dois lugares E um de canto Com a promessa de que esses móveis Seriam entregues em 15 dias No entanto Já se passaram mais de 3 meses E a loja não entregou os produtos vendidos Já entrei em contato com o gerente diversas vezes Para pedir um posicionamento em relação a entrega dos produtos comprados E este alegou não os ter recebido para entrega Hoje são 3 de dezembro E nenhum funcionário entrou em contato Para nos deixar a parte do que está acontecendo Ou entregar o produto vendido E pago a 114 dias Como é evidente O atraso na resolução do problema Tem trazido diversos transtornos a minha família Por isso venho exigir que o sofá me seja entregue Sem falta Dentro dos próximos 8 dias Caso contrário Tenciono anular a referida encomenda E exigir a devolução do pagamento Aqui um texto adaptado para essa atividade Então pessoal Lá no texto Se vocês precisarem Volte o vídeo para voltar para reler o texto No trecho Este alegou não os ter recebido A palavra este O pronome este Que está destacado Deveria estar destacado aqui Esse pronome este Ele se refere a que? A alegou, a gerente, a recebido ou a funcionário Então vamos lá Pensar um pouquinho Voltem no texto se necessário Então pessoal A gente voltar aqui um pouquinho no texto Voltar aqui rapidinho Já entrei em contato com o gerente diversas vezes Para pedir Um posicionamento em relação a entrega dos produtos comprados E este alegou não os ter recebido para entrega Ou seja Esse pronome se refere ao Gerente Portanto Letra B Este é o pronome O pronome ele sempre vai fazer referência a algum elemento Que esteja dentro do texto Ou mesmo a algum elemento fora do texto Nesse caso A palavra gerente Que foi mencionada antes É como eu já expliquei para vocês Usa-se isso para que Não haja necessidade de repetição De palavras De uma forma desnecessária Que até vai Empobrecer o texto Então para não repetir A palavra gerente novamente Usa-se aqui o pronome Demonstrativo Este Pois bem pessoal A revisão Encerrada Nesse momento Na videoaula Fica como sugestão de atividade A leitura Dos capítulos 6, 7 e 8 Do livro Viagens de Gulliver O livro que eu mandei para vocês Lá no início da semana Vou mandar novamente Caso alguém ainda não tenha baixado o arquivo O pdf Vou mandar hoje Novamente Como parte da atividade Vocês vão preencher o roteiro de leitura Referente a estes capítulos Ou seja Está lá Dia 3 Capítulo 6 A 8 Vocês preencham o roteiro de leitura Correspondente a estes capítulos Está bom Então agora é hora de ir Lá para o nosso grupo de língua portuguesa Porque nós vamos continuar a nossa aula lá Está bom Então até daqui a pouco Estou esperando por vocês Lá no nosso grupo